O comboio, lá vai o comboio, lá vai a pitar, chegou a estação, muito devagar. Vamos agora com a música. Um, dois, três, zi! Lava, iu, do iu, lá vai a pitar, chegou a estação, muito devagar. Lava, iu, do iu, lá vai a pitar, chegou a estação, muito devagar. Vamos outra vez do início a cantar. Um, dois, três, zi! Lava, iu, do iu, lá vai a pitar, chegou a estação, muito devagar. Lava, iu, do iu, lá vai a pitar, chegou a estação, muito devagar. Lava, iu, do iu, lá vai a pitar. Lava, iu, do iu, lá vai a pitar, chegou a estação, muito devagar.